Meu Deus do céu, como é que pode ser pronta a pintura desse jeito? Esse diacho ainda cai. Tô pra me cozinhar meu juiz aqui nessa pintura. Eu não aguento mais não. Ô, Vieira! Ei, Sá. Que é? Bora dar uma volta. Ah, meu amor, eu tô precisando mesmo. Porque, cara, se for parar pra pensar, nós vamos ficar fazendo o que aqui em casa, Vieira? Só nós dois. Desde madrugada que tá faltando energia. Mentira, eu vou. Sem energia. Vamos sair. Meu filho, que esse negócio desse jeito aqui, nós estamos aqui. Olha, eu tô me desmanchando em água. Meu amor, a gente tem um bocado de coisa aqui, que eu não sei pra onde é que nós estamos no hino. Minha filha, não se preocupe não, que aonde o vento ir, nós vamos. E aonde for mais fresco do que aqui nós estamos. De achar, onde é a morte, pode que aparecer. O nosso, hoje eu quero andar, conhecer um lugar diferente. Ah, meu amor, nós estamos precisando mesmo, viu? E que seja longe daqui pra não ter ninguém... Nós passamos dois anos que eu não... E que seja longe daqui, que não tenha ninguém conhecido pra pegar ninguém. Chegar depois dizendo que me vim a algum lugar. Ou então for. Uma ficha. Não, eu nem acredito. Graças a Deus, está indicado uma renda. E o que eu te falo? Que o lugar da gente morar, não é na cidade não. É no interior. E vem por que isso? O interior é um lugar rico, rico em natureza. Veja como é tão lindo. Tá com uma coisinha dessa daqui, né? Não, é que o fritinho faz a linda mesmo, né, amor? Não, e o legal, é pra passear galhinhozinha, casinha de barro. Já imaginou? Os coleirozinhos em cima e os negociozinhos onde elas pousam bem embaixo. Você não acha que a chiqueza de mais uma galhinha não querer morar numa casa dessa daqui? Fazer uma casa de barro dessa daqui pra botar a galhinha pra morar dentro? Só na tua casa dessa daqui? A gente também faz uma maior pra gente morar. Por isso que é pra morar no interior. Olha só, uma casinha dessa daqui é tão bonitinha. É pequenininha, bem fofinha. E outra aqui é bem frinha. Só pra você morar só. Ah, sabe o que é isso aqui? Isso aqui, ó, é pra gente botar um milho dentro e a gente vai coisando assim o milho. Aí vai fazendo aquelas coisas pra fazer o cuscuz, viu? Ó, como é que é? Olha. E o melhor, olha como é legalzinha a janela. Agora eu gostei desse cachorrinho, é aqui, ó. Não, mas um cachorrinho pode ter um cachorro de verdade também. É só pegar e botar o cachorro. Olha aí, ó, a janelinha, ó. Deixa a foto. E o que você já tá sonhando assim, ó? E o que é que tem? Enquanto sonhar é clínico. E o melhor, bota aquelas portinhas de vara vinha aqui assim, ó. Fica uma coisinha 100%, 100% natural do Nordeste. Só o sensível, vou dar umas botas por aí, porque não faz pra você vergonha. Mas eu já vi que essa mulher aqui não sabe valorizar as coisas do nosso Nordeste, não. E aí, meu amigo, tudo bom? Viu? Tem até direito a companhia quando tiver se sentindo um sol. Oh, mulher. É bom tomar uma cana do lado do colega desse daqui, ó. E o melhor, quando ele se bebeu, ele não fala nada. É bom que não é aqueles bebês lá dentro. Como é que trata de tacar, viu? O que é que eu gostei? Tem de vento até a lamparina, olha. Até a lamparina tem, ó. É. Bota aqui assim, ó. Sentadinho numa cadeira aqui. E aí, só ouvindo os passarinhos cantar no final da tarde. Deve ser bom demais, viu? É, né, Toma? Muito bonito, né? Como é que você pega? Oh, meu Deus do céu. Como é que você pega? Não me deixa sozinho lá dentro da casinha e vem pra cá? Também não, amor. Com as conversas daquela que você deu, você queria o quê? Porque você fez isso mesmo. A gente tem que conversar coisas boas com as coisas boas. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó, 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 não é bonita uma visão dessa daqui? Sim, tem visão mais maior do que essa? Não tem, ó. Pode sentir aqui sempre. Sente aí. Aprecie a visão. Não é mais não a casa. Vem aqui em cima, doí, em cima aqui desse coisa. De manhã você acordando. Ah, meu Deus do céu. Vira, já deixei aqui de trás valendo. Esquecemos nós, mora lá no Proatá, não é aqui não. Mas não custa nada sonhar. Olha pra aquela visão linda e maravilhosa. Cuidado quando o sonho não ser muito alto, porque quanto mais o sonho mais alto é o que vai. Uma vez, uma vez, um senhorzinho de idade falou pra mim. Pense em coisas boas pra atrair coisas boas. Pense coisas ruins pra atrair coisas ruins. Olha lá, tá vendo como é bonito? A gente já imagina uma casa aqui em cima de manhã ou a tardezinha se acordando e vendo o céu que tá lá embaixo. E a gente aqui em cima tá certo, tudo verdinho. Meu amor, fica aí com o seu sujo, ou você aí perto de você, que não tá normal não. Mas já vi que essa mulher não sabe valorizar as coisinhas do nosso Nordeste mesmo, não. Não sabe, não é, mãe. Uma visão desce tão bonita, não custa nada a gente sonhar com uma coisa boa. Tão lindo. Olha só. Pai. É a natureza, mas a mulher não sabe valorizar. Pelo amor de Deus, cara, não precisa passar aí contigo, não, cara. Que foda, minha filha. Não precisa passar vergonha, cara. Como é que pode uma coisa dessa? A gente vai pra um lugar bonito daquele. Quando chega lá, tu fica lá enfiado naquela casa de taipa lá, direto lá. Agora com um bocado de arizinha lá, com os outros verdes, pensar o que é da gente, pelo amor de Deus. Porque eu mando descer a marreta nessa casa aqui e faço uma de barro, só de barro, de tijolo cru, ou então eu compro o terreno interior e faço uma casa de adrobo pra mim. Que é só de barro, pedra, pedaço de pau e furtia. Mas era só que me faltava, só se for pra você morar sozinho, né, meu amor? Porque comigo você não mora, não. Mas não esquece a cabeça não, minha filha, que a casa é mais fria do que essa daqui. É bem fresco, você viu como é que era lá por dentro? Você não viu, eu vi, eu sei como é que é. Minha filha, o nordestino faz casa de barro porque é fria, agora casa de tijolo desse daqui é sacada. E, ô, essa viajada aí que saiu dizendo que a gente ia pra um lugar bem longe, a gente foi pra um lugar longe lá. Tudo bem, tu disse que nós não ia encontrar conhecido, o que mais tinha por lá era conhecido lá. Ei, galera, ei, amigo, vai tomar um, rapaz, abaixar da era. Eu não quero mais sair contigo não, que esse negócio sair contigo não presta não.